As deputadas, façam seu registro biométrico no terminal. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do regimento interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considero aprovada e solicito a sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar matéria constante na pauta e receber, discutir e votar proposições da comissão. Agradeço a deputada Macaé e o deputado Arlen Santiago. Aqui vai ser bem rapidinho. Passa a primeira fase da ordem do dia, que compreende a discussão e votação de pareceres sobre as proposições sujeitas à apreciação do plenário. Primeira fase. Discussão e votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. Projeto de Lei nº 3.311, primeiro turno, altera a Lei nº 20.849, de 2013, que institui a política estadual de incentivo de uso da energia solar para autorizar o Estado, a conceder incentivos creditivos aos servidores públicos para aquisição de equipamentos de energia de geração solar fotovoltaica. Autor, deputado Elismar Prado. Relator, deputado Gil Pereira. A proposição e análise da autoria do deputado Elismar visa alterar a Lei nº 20.849, de 2013, que institui a política de incentivo ao uso de energia solar para autorizar o Estado a conceder incentivos creditivos aos servidores públicos, civis e militares, ativos, aposentados e pensionistas para aquisição de equipamentos de geração de energia solar fotovoltaica. Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.311, de 2021, no primeiro turno, na forma do substitutivo nº 2 a ser redigido. Substitutivo nº 2, altera a Lei nº 28.49, de 8 de agosto de 2013. Assembleia Legislativa decreta. Fica acrescentado ao artigo 3º da Lei nº 20.848, de 8 de agosto de 2013, o seguinte inciso quinto. Artigo 3º. O estabelecimento de instrumentos fiscais e creditivos para aquisição de pessoas físicas e jurídicas do sistema de captação de armazenamento de energia solar fotovoltaica e de energia termo-solar para aquecimento de água. Essa lei entra em vigor na sua data de publicação. Em discussão, em votação. Como vota o deputado Arlissa Thiago? Favorável. Como vota a deputada Macaé? Voto sim. Deputado Gil Pereira, vota sim também. Aprovado. Discussão e votação de proposição que dispensa apreciação do plenário. Requerimento nº 7.288, no único. Quer que seja encaminhado ao Ministério de Minas e Energia, pedido de providência para que sejam incluídas as populações do meio rural e de áreas remotas às comunidades tradicionais do Estado de Minas Gerais, no fornecimento de energia elétrica no âmbito de programa Luz para Todos, autor da comissão de participação popular. Em discussão, em votação. Como vota o deputado Arlissa Thiago? Sim. A deputada Macaé? Voto sim. O deputado Gil Pereira também vota sim. Aprovado. Requerimento nº 7.289, turno único. Requer que seja encaminhada a Companhia Energética de Minas Gerais, ICMIC do Ministério de Minas e Energia, pedindo providências para o atendimento imediato às demandas de instalação de energia elétrica represadas, sobretudo aquelas necessárias ao desenvolvimento de outros programas governamentais e políticas públicas, tais como Minha Casa Minha Vida, crédito fundiário e fortalecimento da agricultura familiar. Autor, comissão de participação popular. Requerimento nº 7.290, barra 2024, turno único. Requer que seja encaminhada a Companhia de Energia Elétrica, ICMIC, pedindo providências para que proceda a retificação da informação da universalização do fornecimento de energia elétrica em todo o Estado, por meio do programa Luz para Todos, conforme o despacho nº 4.325, de 19 de 12 de 2013. E imediata revisão e atendimento aos municípios que ainda não possuem atendimento universalizado no meio rural. Autor, comissão de participação popular. Requerimento nº 7.292, barra 2024, turno único. Requer que seja encaminhada a ICMIC, pedindo providências para que mantenha o fornecimento de energia elétrica no município indígena do município Esmeraldas, situado na antiga escola agrícola da Fundação Educacional Caio Martins. Autor, comissão de participação popular. Último requerimento nº 7.293, barra 2024, turno único. Requer que seja encaminhada a Companhia de Energia de Minas Gerais, ICMIC, pedindo providências para que proceda a extensão de fase para ligação bifásica em todas as comunidades quilombolas atendidas pelo Programa de Aquisição de Alimentos, P.A., autor, comissão de participação popular. Em votação, todos os requerimentos. Os deputados que concordam, permaneçam como se encontram, aprovado. Terceira fase, recebimento, discussão e votação das comissões. Requer, seu presidente, requer no termo do artigo de 2023, do regimento interno, proposições da deputada Lohana. Em votação, os requerimentos. Os deputados que aprovam, permaneçam como se encontram, aprovados. Só para terminar, eu quero agradecer a deputada Macaé, o deputado Arles Santiago, e trazer uma informação importante aqui, só para que o Estado de Minas Gerais e o Brasil fiquem sabendo. Nesse mês de julho, foram instalados mais 100 mil novos sistemas no Brasil. investimento de janeiro até hoje, energia fotovoltaica, 3,9 bilhões de reais. E, para grata satisfação nossa, Minas Gerais, nesse tema, a nível de Brasil, toda energia solar fotovoltaica produzida no nosso país, 20% é de Minas Gerais. Então, cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença do deputado Arles Santiago, a deputada Macaé, convoco os membros para a próxima reunião ordinária e termina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. Muito obrigado a todos. Inclusive, há...